Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala. Olá, Telenautas, um abraço, obrigado pela audiência aqui no Estação TV. Eu estou na Secretaria Municipal de Saúde do município do Brejo da Madre de Deus para falar com o assessor da Secretaria, o Frailan Mota. Recentemente, o bregense, o cidadão André, do Distrito Barra de Farias, publicou nas redes sociais, Facebook, também WhatsApp, um vídeo onde o mesmo faz algumas acusações graves, inclusive sobre o atendimento aqui do Frailan. Nós, do Estação TV, recebemos esse material e viemos aqui conversar com o Frailan para saber a versão dele, saber o que de fato aconteceu. Você vai ver o vídeo, vai conferir o que disse o bregense lá da Barra de Farias e, em seguida, vamos então falar aqui com o Frailan, saber o que de fato aconteceu. Bom dia, pessoal. Eu fui na Policlínica, atrás de Gardenal, que eu tenho problema de epilepsia. Eu e minha prima, há quatro meses que não chego o Gardenal e mais quatro tipos de remédio, que a minha prima toma, procura receber a para a moça, ela olhou a folha, passou lá, passou nas folhas e disse Olha, eu falei quatro meses que não chego esse Gardenal e outro remédio também, aqui na Policlínica. Aí eu escutei uma entrevista de Dr. Edson, secretário de Saúde e Frailan, na rádio. Aí eu fui lá falar com o Frailan. Aí eu cheguei lá na prefeitura, eu falei a ele que eu tenho escutado ouvir o áudio na entrevista dele na rádio. Aí ele foi meio agressivo, chamou de caba safado, disse que não me atendia. Aí eu cantei, você tem, antes dele, chamou de caba safado, você tem lembrança do dia, última vez que chegou esse remédio aqui na prefeitura. Ele só não tem lembrança não. Aí eu disse, mas eu tenho, Frailan. Faz em outubro, mês 8. Fazer o quê? Quatro meses, no caso. Eu não chego o Gardenal. Aí eu falei da entrevista que eu escutei dele, de Dr. Edson na rádio. Aí ele se falou, aí se alterou, aí chamou de caba safado, me colocou da prefeitura para fora. Diz que ia levar o promotor. Aí eu falei, pode levar, vou tomar a minha providência. Se eu tomar a sua, eu tomo a minha. Eu estou atrás de um dever meu, atrás de um remédio. Porque eu não tenho consola de comprar. Então, Frailan, esse vídeo, você já viu, já teve acesso a esse vídeo, como tudo aconteceu. O Brejense, ele está dizendo que procurou você, estava em busca de medicamento Gardenal e foi destratado por você. Inclusive, ele alega que você o chamou de cabra safado e o expulsou da prefeitura. E nós, do Estação TV, queríamos saber a sua versão, o que aconteceu. Atalanta, obrigado pela oportunidade de estar respondendo a respeito desse vídeo. Na verdade, eu fui surpreendido com esse vídeo hoje. Eu estava aqui, um funcionário me chamou e disse que estava sendo divulgado no programa, eu acho que é no seu site, né? Na Estação TV? Isso, exatamente. Que é um programa independente dos vereadores de oposição. Então, é o seguinte, eu fui lá verificar e quando eu me deparei com a imagem do cidadão que falava, era um rapaz que realmente esteve aqui. Eu acredito que na quarta-feira ele veio falar comigo. Ele costuma vir, não me lembro quanto tempo ele já esteve aqui, foi atendido o pedido dele. Eu sempre atendo ele com muita presteza, com muita educação, como faço com todos, não separo ninguém. Eu acho que a população do brejo que passa por mim, ela percebe isso, desde a gestão de Dr. Edson, que eu atendo as pessoas, certo? E eu acredito que eu não sei mais ou menos o percentual de quem vai reclamar e dizer que eu tratei mal, porque eu procuro sempre dar a melhor atenção possível, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, seja onde for. Então, é o seguinte, esse rapaz esteve aqui, ele me procurou, entrou na sala de uma forma estranha, com um comportamento estranho, manejando o celular de uma forma meio esquisita. Ele sentou numa cadeira e na outra cadeira ele colocou o telefone debruçado, a tela para baixo. Eu fiquei assim, meio sem entender, porque assim, a gente tem um cuidado com o celular, mas não esse cuidado todo de colocar ele de uma forma que você tem que nos mínimos detalhes. Então, assim, ele começou a falar e eu fiquei calado e eu disse a ele que eu ia atender ele numa outra sala. Então, eu chamei ele. Você então deve ter suspeitado que estava gravando. Exatamente. Inclusive, quando eu disse isso, ele até resmungou um pouco e disse, não, mas eu quero ser atendido aqui. Eu disse, não, mas você pode, por gentileza, me acompanhar, eu vou para outra sala. Quando eu cheguei na outra sala, ele sentou-se na mesa, eu também não tinha uma outra cadeira para ele colocar o telefone e ele colocou o telefone em cima da mesa. E eu fiquei prestando atenção. Aí, quando ele pôs o telefone sobre a mesa, eu perguntei a ele por que ele não virava a tela do telefone. Por que tanto cuidado com o telefone? Foi nesse momento que ele pegou o telefone, meio já assim ansioso e virou. Quando ele virou, eu percebi o aplicativo de gravação que ele estava, ele vai negar, inclusive, ele pode negar. Mas, assim, então, quando eu pedi para ele virar o telefone, ele ficou meio ansioso e ele disse, não, não, não estou gravando, não. Então, eu cheguei para ele e disse, olha, André, eu lhe respeito muito, eu respeito as pessoas e eu acho que eu mereço um pouco de respeito. Isso que você fez comigo é falta de respeito. Se você tivesse comigo dito, olha, eu queria falar com você, mas eu queria gravar o que você tem para dizer e eu aceitaria, mas você me induzia a dizer algo, porque ele é um pouco agressivo, ele induz a você dizer coisas, mas, assim, como eu sou uma pessoa um pouco controlada, não tanto, mas um pouco, eu fiquei assim, sem entender o tipo de pergunta que ele estava fazendo, assim, meio agressivo, olha, eu vim pegar esse remédio e tem tanto tempo sem remédio, você me diz o quê? Aí eu, peraí, rapaz, calma aí, não é assim. Porque, assim, a gente tem hoje uma deficiência na saúde por conta da crise e, de fato, alguns remédios estão em falta. Já foi esclarecido isso, não é obra da matéria, mas eu posso falar. Já foi esclarecido isso. A gente tem uma deficiência financeira que a gente está com alguns tipos de remédio escasso aqui. Esse mesmo que ele fala, o gardenal, está faltando? Hoje, hoje eu liguei e a moça, a moça, porque eu trabalho aqui, mas eu não tenho um conhecimento total, eu tenho pessoas que trabalham em vários setores, ela me disse que realmente não tinha, certo? Isso já há quatro meses, segundo ele. Eu não sei se há quatro meses. No vídeo ele afirma que já fazem quatro meses que ele pede o medicamento e não tem. Será que esse foi um dos motivos que ele ficou alterado também? Não, não sei, porque eu não me lembro dele ter vindo aqui há quatro meses e ele foi atendido, inclusive, não tem quatro meses. Eu não tenho ideia, porque a gente não tem um controle. Agora a gente está passando a fazer isso, um controle de datas, quando as pessoas são atendidas aqui, justamente para esse tipo de movimento. Então, assim, eu não tenho ideia, mas ele esteve aqui, foi atendido o pedido dele em relação ao remédio. Ele foi lá, o remédio foi encaminhado para ele, só que dessa vez ele veio, inclusive, da última vez que ele veio, ele já veio com uma certa intenção, eu acredito, de causar algum mal-estar, porque ele queria, porque queria falar com o Dr. Edson. O Dr. Edson estava em reunião de planejamento com assessoria e disse que, infelizmente, não ia poder falar com ele, que ele conversasse comigo. Ele se negou a falar comigo, foi embora, depois ele retornou outro dia e, nesse dia ele falou comigo, foi quando foi resolvido o problema dele. E sobre o fato dele ter postado o vídeo e ido na rádio também, que ele também ontem foi na rádio, anteontem, ele foi na rádio, ele ligou para a rádio, uma rádio aí, acho que de Itaquaretinga do Norte, acredito. A família dele veio aqui me pedir desculpa, porque eu tenho pessoas que eu atendo, que é da família dele, e atendo com toda a seriedade, com toda a presteza. Eu não, não, não se separo. Isso que ele fala aqui, que você estava agressivo, que o chamou de cabra safado e o expulsou da prefeitura, isso aconteceu? Olha, eu acho que as pessoas que me conhecem pouco sabem que eu não sou capaz de chamar ninguém de cabra safado. Eu estava dentro do ambiente de trabalho, eu disse a ele com essas palavras que ele estava sendo irresponsável e ele estava me desrespeitando, que isso era falta de respeito. E por conta disso, o meu atendimento com ele acabaria ali e eu não iria mais atender, por essa falta de respeito. Ele foi embora, saiu daqui, ninguém disse nada a ele, eu tenho testemunhas, a Sibela estava presente, a porta estava aberta, eu atendi ele na outra sala de reuniões com a porta aberta. Tinham outras pessoas esperando para o atendimento também, que podem servir de testemunhas, que não foi dito nada disso, eu apenas me levantei e disse, olha André, eu acho que é uma falta de respeito isso que você está fazendo, certo? Eu lhe trato muito bem. E você não atendeu mais? Eu não atendi, ele não voltou aqui, inclusive, quando eu vi o vídeo hoje, ele já estava no vídeo dizendo que após a última vinda dele, ele tinha vindo aqui e eu tinha agredido. Não, ele esteve aqui depois de que eu vi o vídeo, eu encontrei ele aí na prefeitura e eu disse a ele que ele estava sendo muito irresponsável. Você acha que alguma coisa o motivou a tomar essa atitude? O que você acha? Por que o André deve ter tomado essa atitude na sua visão, no seu ponto de vista? Olha, eu não sei se é algo pessoal, porque eu não tenho, eu, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Antônio, eu não sei a quem eu fiz o mal, mas assim, a gente não quer gerar nada, não tem nenhum, não tem nenhum atrito, então se foi pessoal, eu não consigo entender o que eu fiz a ele, agora se tem alguém por trás, eu também não consigo compreender por quê, a não ser se querem acabar com alguma coisa em relação à minha imagem, eu não sei, eu não tenho ideia. Na política você sabe que tem de tudo, né, inclusive na cidade, alguns boatos de que você poderia ser um candidato a vereador ou um candidato a prefeito, caso o doutor Edson Souza não seja candidato a isso futuramente, então, tipo, o Frailan possivelmente um candidato no futuro, será que teria alguém já tramando alguma coisa? Você acredita que tem um certo complô por trás disso ou não? Olha, é muito difícil falar a respeito disso, mas assim, eu acho que, são quantas cadeiras de vereadores? 13? 13. Cabe muita gente, viu? Então, assim, não sei, é meio complicado, se for isso as pessoas estão indo pelo caminho errado, porque eu já atendo, como eu já disse antes, eu atendo há mais ou menos uns dois anos aqui, eu acredito, as pessoas e eu não sei se 1% dessas pessoas tem algo de ruim assim, ao meu respeito, como esse rapaz se referiu a mim. Mas você acha de fato que tem algum dedo de politicagem por trás disso ou não? Olha, não vou descartar, é possível que tenha alguém que, não sei, que esteja percebendo algo e esteja querendo usar isso de uma forma já por politicagem. Mas já falamos aqui a respeito sobre essas conversas, sobre uma possível candidatura sua no futuro, isso passa pela sua mente já, Frailan? Me fizeram essa pergunta semana passada, está virando rotina. Olha, hoje não, hoje é 8 de dezembro, hoje eu não tenho nenhuma pretensão de ser candidato a nada. Mas dia 9, quem sabe? Dia 9 é um outro dia, né? É uma outra realidade, assim, eu acredito que eu sou para ajudar, se for para ajudar, eu vou estar aqui, sim. Então o grupo pode contar com você caso seja necessário? É, eu faço parte de um grupo e eu acredito que pode, claro. Você já está afirmando, não é nada afirmado, hoje é dia 8. Eu não afirmei nada. Hoje é dia 8, eu não tenho em mente isso, eu estou aqui graças e agradeço muito, muito de coração. Eu poderia estar em outro lugar, a doutora Edson que me deu toda a oportunidade e me tem essa confiança que ele tem, ele realmente me vê com os olhos de que eu tenho um bom senso para as coisas, assim, a gente conversa, discute, procura melhorar e ele está sempre atento e ele quer estar sempre atento e dar par de todas as situações, inclusive a respeito desse rapaz, ele me perguntou e eu relatei e ele disse, eu acredito em você. E as outras pessoas que eu comentei aqui também disseram a mesma coisa, olha, eu acredito em você, eu acredito que não foi dessa forma e assim vai sendo. Então tá bom, Freire, muito obrigado pela entrevista, um abraço forte e bom trabalho para você, toda a equipe e estamos aqui esclarecendo a população brejense sempre que for necessário chegar alguma dúvida, alguma denúncia e vamos em busca das informações para trazer a melhor informação para você com imparcialidade realmente, de fato, o único blog imparcial do Brejo é o nosso Estação Notícias. Obrigado pela entrevista. Eu agradeço a tanto essa entrevista, a oportunidade, inclusive eu ia me retratar a respeito do vídeo, mas você chegou mais cedo e assim, eu dizia a André que ele põe a mão na consciência e veja tudo que já foi feito e que em um momento algum eu destratei, eu muito pelo contrário, eu me senti muito agredido por ter sido tratado da forma como ele me tratou, vindo tentar buscar algo de mim para usar em outros artifícios. Então, gente, conversei com o Frailan Mota, assessor da Secretaria Municipal de Saúde do Brejo da Madre de Deus, com imagens de Alisson Mesquita até Anderson Mesquita para o blog Estação Notícias. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Um abraço. Valeu! Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.